E estamos de volta em dia 13 de outubro vai ter o que vai ter o que vai ter agora é festa kids pra você que mora na zona norte, zona leste, zona sul, não interessa onde você mora, todo mundo pode ir lá no estacionamento do shopping Felipe Dal no dia 13 de outubro os grandes artistas das novelas do nosso SBT estarão lá, 4 artistas pra poder fazer a alegria da criançada Então você que tem do outro lado quer saber como é que vai ser? Roda pra mim o VT O dia das crianças está chegando e para comemorar essa data a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati de Chiquititas, Omar e Sabrina de cúmplices de um resgate O Agora é Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro a partir das 17 horas no estacionamento do shopping Felipe Dal ao lado do T4, entrada liberada, venha e traga sua família E você que está aí do outro lado agora E você que está aí do outro lado acompanhando a gente pode visitar o camarim desses artistas É só mandar um vídeo de até 15 segundos dizendo porque você gostaria de entrar no camarim do Agora é Festa Kids e ficar pertinho coladinho aí dos seus artistas prediletos Você pode cantar uma música, você pode dançar, faz o que você quiser por tanto que você seja bem criativo Os 30 vídeos mais criativos serão selecionados e aí vocês vão poder visitar o nosso camarim com os 4 artistas E a gente sempre tem trazido aqui no nosso programa da comunidade um recadinho desses artistas Então fica ligado aí, é dia 13 de outubro no estacionamento do shopping Felipe Dal, fica ali do lado do T4 Entrada liberada, free 0800 E a Gabriela Saraivar quer te dar um recado, roda aí Galerinha de Manaus, eu sou a Gabriela Saraivar E no dia 13 de outubro eu vou estar aí para o evento Agora é Festa Kids Que vai acontecer no estacionamento do shopping Felipe Dal às 17 horas A gente vai cantar, vai dançar, vai tirar foto e eu espero vocês Tem mais um recadinho aí na tela, é o Paulo que dessa vez vem aí Não, irmão O irmão, a gente tá bom, encerra, muda de assunto, né? Dia 13 de outubro, para você que está aí do outro lado No estacionamento do shopping Felipe Dal, ao lado do T4 O que acontece agora é festa, a partir das 5 horas da tarde Olha o horário, olha o horário que é festa de criança, festa de adolescente 5 da tarde a gente já vai estar por lá e eu vou estar claro também por tudo E olha gente, são 11 horas e 28 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade A gente vai falar de saúde, vai falar dessa importância toda que tem os nossos hospitais Controle de infecções hospitalares para quem está internado em hospitais Ou precisa de atendimento hospitalar E a gente está inovando e trazendo para você que está aí do outro lado Conhecer um pouquinho mais de como é que funciona tudo isso Você pensa que é fácil ter um hospital e trazer o hospital, fazer com que o hospital tenha essa segurança Evitando assim que infecções hospitalares se proliferem com todo mundo que está lá E olha, tem uma super dica para você Eu vou pedir agora para rodar o vídeo do Paulo Laranjeira Que a Paula Gonçalves está aqui, a gente vai já conversar sobre isso Olha o recadinho dessa super palestra que vai acontecer aqui em Manaus Roda para mim Olá, tudo bem? No dia 9 de outubro estarei aí em Manaus E das 19 horas às 21 horas convido vocês a participarem comigo De um debate no Tropical Hotel sobre as melhores práticas em CME Aguardo vocês lá Abraços E aí você que está assistindo aqui o nosso programa da comunidade Trabalha na área hospitalar Você que é enfermeira, você que é médico, você que é técnico de enfermagem Qualquer especialidade, administrador hospitalar Fiquem ligados nesse super recado Você com toda certeza sabe quem é Paulo Laranjeira Mas a Paula Gonçalves está aqui comigo Que está trazendo o Paulo justamente para trazer essa consultoria Explicar como é que vai funcionar tudo isso E a importância do controle de infecção hospitalar nos nossos hospitais Tanto públicos quanto privados E a gente vai conversar com ela para ela dizer para a gente quem é Paulo Laranjeira Paulo Laranjeira é uma autoridade na área Primeiro, Márcia, obrigada pelo espaço que vocês estão deixando aqui para nós No SBT, no teu programa Para podermos estar dividindo essas informações de inovação Que está vindo para a cidade de Manaus Para ajudar principalmente no que você falou relacionado ao controle de infecção hospitalar O Paulo Laranjeira é considerado um ícone na área de esterilização hospitalar O Paulo, ele não só nacionalmente, mas internacionalmente O Paulo hoje até deu uma brecha na agenda dele Para poder vir aqui conhecer o nosso projeto da nossa central de esterilização E nós vamos estar falando sobre vários assuntos Principalmente baseados em normas e legislações Voltado à central de esterilização hospitalar Olha, a gente tem a central médica de esterilização Que é um segmento E esse assunto é tão importante Principalmente para quem trabalha na área hospitalar E nós precisamos conhecer Nós que eu digo, nós que somos leigos Que não somos médicos, que não somos enfermeiros Mas que eventualmente precisemos de um atendimento hospitalar De uma internação num hospital, numa UTI A situação de infecção hospitalar é tão grave Que às vezes a pessoa entra para fazer uma cirurgia de apêndice Que não foi estruturado Ele está lá fechadinho Mas corre um risco enorme de infecção hospitalar Por causa da febre, por causa da contaminação que acontece Então isso tudo, isso tudo traz para a gente essa preocupação Justamente para explicar para você a importância De se ter esse controle Essa esterilização em todos os materiais Que tem contato com os pacientes Não é isso, Paulo? Exatamente Hoje nós estamos trazendo aqui para Manaus A empresa esteriliza Que ela vai inaugurar Por volta de... Do início do ano, janeiro, né? Vai ser um serviço que tem duas opções Intra-hospitalar ou extra-hospitalar O que que é? Você pode... Pessoal da clínica Pessoal dos hospitais Eles podem estar encaminhando o material Onde nós vamos ter o serviço de coleta e entrega dos materiais Fazendo todo o processo de limpeza e esterilização Tanto de materiais termossensíveis Quanto materiais instrumentais Que seriam os materiais resistentes, né? E também vamos ter a opção do intra-hospitalar Ou seja, hospital com uma grande demanda Que fala, olha, para mim eu tenho uma dificuldade Em estar encaminhando o material Porque nós temos uma demanda diminuída Em relação ao quantitativo de materiais Nós vamos, projetamos na sua própria clínica No seu próprio hospital Também a questão dessa opção De estar prestando serviço no seu estabelecimento Nós estamos vindo com inovação Estamos vindo com equipamentos de fora Equipamentos da Suécia considerados como o melhor De ponta, tecnologia de ponta, né? Considerado, assim, hoje o que nós temos Melhor no mercado mundial E principalmente, Márcia Essa parceria que não é só prestar serviço Essa parceria junto com a equipe de enfermagem Essa parceria junto com o médico Discutindo as inovações Treinando a equipe dele Então nós queremos manter uma parceria com o pessoal Parceria para salvar vidas Exatamente Acontece quando o evento com o Paulo Laranjeira? É, o evento vai ser no dia 9, terça-feira A partir das 19 horas Das 19h às 21h Lá no Hotel Tropical E lembrando também que é gratuito E nós vamos estar esperando vocês lá Ninguém, é só chegar Tem que fazer uma pré-inscrição antes É, gente Eu até pedi para colocar ali Tem o site O site, né? O site, né? www.cmeesteriliza.com.br Barra eventos, né? Barra eventos Acabou de aparecer ali na pele Você vai Faça a tua inscrição ali Independente disso Também lá na hora Nós vamos estar fazendo a inscrição Vai ser super legal Vai ter vários sorteios Várias pessoas estão nos apoiando Em relação a brindes E vai ser uma dinâmica muito boa Porque o Paulo não vai apenas fazer uma palestra Mas ele vai fazer um frente a frente Ele vai fazer um debate Com todo o pessoal Com toda a equipe Nós vamos estar esperando vocês lá Então você que é da área de saúde Que é psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem Médico Faz parte das comissões de controle de infecção hospitalar Dentro de hospitais Tanto público quanto privados É importante dizer isso E por que é tão importante Para os hospitais públicos E para quem está trabalhando na área de saúde É gratuito Você não precisa fazer empenho Não precisa gerar processo Não precisa nada disso É só avisar lá a chefia Dizer que precisa ir lá E é extremamente importante Que se tenha informações Uma pessoa sem informações vive mal Vive num mundo da ignorância Então é importante que se tenha informações E saiba como é que funciona isso Frente a frente com Paulo Laranjeira É um evento do Esteriliza Que em breve vai estar na cidade Para poder colaborar com esses hospitais E fazer com que as pessoas tenham muito mais qualidade de vida E controle na saúde Que é extremamente importante A gente sempre diz Os pediatras sempre falam Não traz o menino pronto-socorro Se ele está só com o nariz escorrendo Está gripado Porque é muito contaminado Um ambiente muito contaminado Que tem muitas doenças E essa preocupação de todos os dias Né, Paula? E lembrando, tá, Márcia Não só hospitais e clínicas, não Estabelecimento de estética Sim, extremamente importante Isso daí vai estar aberto Trabalha com os alicates tesouras Isso, isso Com instrumentos depilatórios Né, é muito importante Então, se você for analisar Existe uma demanda muito grande E nós estamos aqui Para oferecer esse serviço para Manaus E garantindo qualidade E vocês não vão se arrepender Porque, olha, tudo automatizado Rápido Rápido Eficaz E nós vamos deixar em aberto Para que você possa conhecer E ver que realmente O trabalho É assim, inexplicável É referência nacional, gente Isso não tem no Brasil, tá? É referência nacional Nós vamos ser os pioneiros Na parte de esterilização a vapor Abrindo A toda a parte E a gente E o Amazonas está inovando Em receber a empresa Exatamente Exatamente Tá ótimo 11 horas e 37 minutos Mais uma vez Vai ser na terça-feira No dia 9 de outubro De 7 da noite Às 9 da noite No Hotel Tropical Entrada gratuita Entrada franca 0800 A gente adora quando é 0800 Ninguém vai precisar pagar Vai só ganhar Muito conhecimento Receber conhecimento Receber informação Com uma das pessoas Que é autoridade Com a pessoa que é autoridade No assunto Obrigada, Paula Obrigada a você Obrigada a você Muito obrigada Pelas boas notícias 11 horas e 37 minutos Você que está aí do outro lado Por falar em conhecimento Por falar em informação Em novembro tem Enem E você vai ter uma dica Do professor agora Da Liga dos Aprovados Com a UniNorte E a dica eu acho Que é a sociologia Viu? Vamos lá Acompanha aí Liga dos Aprovados Enem 2018 Dica do Professor Olá pessoal Eu sou Cleiton Rodrigues Professor de Sociologia E a dica de hoje É com relação Qual é o papel Da sociologia como ciência A sociologia foi criada Entre os séculos 18 e 19 Para tentar solucionar Problemas sociais A teoria mais famosa É a teoria de Karl Marx A teoria marxista Que é explicada através Do materialismo histórico Onde há a luta de classes Em que operários E capitalistas lutam E isso dá uma ideia De realidade social Então os problemas Criados dentro Do sistema capitalista São na verdade Resultados dessa luta De classe Entre operários E os capitalistas E não esqueça Passar no vestibular Não é sorte É resultado De muita dedicação E estudo Oferecimento UniNorte Conteúdo As tem cursos Investibulares Apoio Livrarias Lira É estudo Dedicação E estado De espírito É preciso que todo mundo Que esteja estudando Tenha calma E tranquilidade Na hora da prova Ok? 11 horas e 39 minutos A gente vai para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco A gente vai trazer para você Que a delegacia Conseguiu prender O suspeito De ter participado Do assassinato De um adolescente De 17 anos Em agosto do ano passado O Tales É destaque Que a gente traz para você Daqui a pouquinho Não sai daí não Não sai daí não